Música Discípulo de Emílio Cujol, o violonista Sebastião Tapajós tem como marca a diversidade de repertório. Iniciou sua carreira artística nos anos 60, com concertos de música clássica. Formou-se no Conservatório Nacional de Música de Lisboa e pós-graduou-se no Conservatório de Música Hispânica de Madrid. Seu disco Terra recebeu o título de melhor disco estrangeiro do ano de 1976 na Alemanha. Alguns de seus discos nunca foram editados no Brasil. Olá, esse é o Coxia, nos bastidores da arte, a trajetória do artista. Nosso convidado de hoje é o violonista Sebastião Tapajós. Sebastião, muito obrigada pela presença aqui no Coxia. É uma honra, um prazer estar aqui contigo. Sebastião, como é que começa o teu interesse pela música? A música sempre foi o meu alimento maior. Comecei, deixa eu te falar, eu era criança, né? E ouvindo sons, o pessoal de fim de tarde pegava violão, começava a tocar, e eu interessado pela música, sempre, né? Aí meu pai viu aquilo e disse, ah, você gosta de música, né? Aí tinha um violão em casa que abriu porque o verão é muito forte aqui na Amazônia em geral, né? Aí eu fiz os gatos no violão, gato de, o apílido de gato, de madeira. E ele viu o interesse, né? E disse, ah, tu gosta de música, né? E me deu o violão de presente. Foi muito interessante, porque a música é um alimento, né? Que tipo de música você ouvia nesse momento? Eu ouvia Dilermando Reis, Altamiro Carrilho, Sivuca, música brasileira, né? E músicas, assim, de autores clássicos, uma das músicas que a gente ouve sempre no final da tarde, Ave Maria de Gonoa, Ave Maria de Schubert. Então, a gente começa a gostar de coisas interessantes, coisas boas, né? E como é que a música ganhou importância na tua vida no momento em que você vai pra escola? Qual foi esse percurso em que a música passou a ser esse alimento importante a que você se refere? Como eu te falei que desde criança eu me alimento pela música, A música me envolveu totalmente. Matérias da escola eu geralmente tirava zero, né? Era terrível na escola. O meu negócio era música. Mas até que eu estudei um pouco, me formei em contabilidade e chega, né? O meu negócio era tocar, fazer som. E é um caminho bonito, porque a gente alegra a alma da gente e das pessoas em geral, né? E como é que foi a formação, a profissionalização desse teu talento? Como é que você conduziu isso? E como é que a sua família acompanhou essa formação no início? Olha, eu... Como eu te falei, né? Comecei ouvindo os outros, pegando no violão, tipo autodidata. Aí apareceu o cidadão lá em Santarém e me disse assim, Olha, a escala cromática do violão é Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, etc. Aí fez a escala todinha, até no final do cabo do violão. Isso é só o que eu sei, ele falou, né? Pra armar os acordes, você pega a nota, pega o Sol sustenido, Mi, aí lá, Si, Mi, aí é o Mi maior. Essas coisas, ele me ensinou isso. E de visão musical, eu perguntei, não sei, de vira. E foi assim que eu comecei. Aí me virava, né? Eu intuitivamente pegava noturno de Chopin. Valsa do Adeus de Chopin, isso aqui. E como é que você tinha acesso a esse material? Ele tinha umas partituras, me entregou, disse, se vira. E era um sacerdócio, porque você tem que decorar um compasso, outro compasso, e passa uma hora. É um negócio terrível, né? Uma hora decorando dois compassos, sem saber direito o que ia acontecer na frente. Mas acontecia, sabe? Porque a música tá no ar, né? Você não tem que ficar preocupado. Ela vai saindo. É de Deus. E como é que foi esse seu percurso? Essa caminhada até a Europa, os estudos fora do país? É, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, fui convidado pra tocar num grupo aqui de Belém, os Mocorongos, grupo de estudantes. Aí eu fazia umas papagaiadas, né? Tocava com copo, tocava... Ah, é de Ave Maria, né? Que é um negócio que agrada. Ave Maria de Schubert, de Chopin. E... Ave Maria de Gonô, aliás, né? Fiz até uma adaptação dessa... Gravei. E... O dono do conjunto se chama o professor João Mireles Melli Silva. Quando me viu tocando, disse assim... Ué, você toca clássico? Eu gosto. E aí me botava pra fazer show. Em plena época de carnaval que eu cheguei. Fazer show de... Tocando o dilema do ex, Doutor Sabe Tudo, Tocando em coisas... Que... Pouco se ouvia, sabe? Aí fazia show, Pegava afinação no violão, Botava um copo em cima. Tocava nas costas. Aquela papagaiada toda. E a gente terminou... Que ia crescendo e tal. Mas o meu negócio era música pra valer. Não era só papagaiada, não. A gente fazia pra... Sobreviver, né? E o professor João Mireles Foi um cara que... Armou um... Programa de televisão, né? Nessa época. Em 1960, por aí. Tinha um programa de televisão... Que toda semana tocava. E eu comecei a ficar conhecido, né? Porque a televisão nessa época tinha uma aceitação muito grande. Foi assim que... Foi o meu começo de trabalho. Daqui apareceu... Gente pra me levar pra Portugal. E eu fiz um curso em Portugal. Na Espanha, etc. O Cochia está de volta. E o nosso convidado de hoje é o violonista Sebastião Tapajós. Sebastião, como é que foi essa tua vivência na Europa? Você sai daqui e vai estudar na Europa tão jovem. Eu comecei esse trabalho que foi feito aqui, né? Que o consulado de Portugal, da Espanha, me viram. Foi nesse teatro, Teatro da Paz, que aconteceu. Aconteceu uma viagem pra América do Norte. Então, antes de acontecer isso, eu fiz um curso de violão no Rio de Janeiro, com o Órton Saleiro. Cara sensacional. O pessoal todo, o Paulinho da Viola, o pessoal todo conhece o trabalho do Órton. E ele me botou na... Me segurou na rédea curta e me ensinou tudo que ele podia me ensinar de técnica, de violão, né? Foi maravilhoso. Então, eu acho que foi em 63 o ano. Aí em 64 aconteceu essa viagem pra Europa, que nem você estava querendo saber. Viajei pra Europa e... Nós éramos uns 10 concertistas que... Trabalhavam... Trabalhávamos sobre a música, né? Trabalhávamos... Trabalhávamos... Em função da música. E... O nosso professor é Emílio Pujol. Pujol, que todo mundo chama, né? E... Ele foi um cara muito bacana, assim, comigo. E me tinha como exemplo. E eu fiz uns concertos nessa época por lá também. No conservatório de Lisboa. Na periferia por lá também, né? De vez em quando apareceu um convite e a gente era metido a tocar. Então, foi assim que começou, né? Depois eu voltei aqui pra Belém, lecionei no Carlos Gomes. Isso já... 65, 66 e 67, eu acho. É difícil. A memória, às vezes, falha, né? Cabeça de velho é fogo. Não tem jeito. Aí, no meio de... 66, eu... Peguei o... Não, na metade de 67, Eu fiz uma carta pro Carlos Gomes Dizendo que eu gostaria de Ser mais bem remunerado e tal. Aquele negócio de dinheiro, né? Não adianta porque a gente é a mola do mundo E a gente termina sobrevivendo. Sim, certamente. Também precisando sempre, né? E... Aí o Carlos Gomes não me deu resposta. Eu me considerei desligado. Saí decentemente do Carlos Gomes. Aí, cheguei em 67, no Rio de Janeiro. Aí foi outra... Outra transação de... Conhecer as pessoas. No auge da Bossa Nova, O violonista Bala em Pau estava no pique de sucesso, né? O Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Aí fui conhecendo as pessoas através do Billy Blanco, Que foi um amigo meu aqui, de Belém, que me apresentou pro Billy. O Mano Rodrigues, o cantor da minha época, né? Não é da velha geração, é da minha época. Ele deve estar com a minha idade, se tiver menos é pouco. E... Conheci o Billy. O Billy me disse assim... E eu acho que ele não acreditava muito. Ele disse assim... Hoje vai ter uma reunião aí na Alta Sociedade do Rio de Janeiro. O Baden vai estar lá. Tu queres ir? Eu quero. Claro. Como é que eu não... Aí disse assim... O Baden é viciado em violão. Ele não larga o violão. Mas quando ele der uma chance, Eu vou te apresentar pra ele. Se ele não gostar de ti, Ele vai dizer que vai no banheiro e não volta. E aconteceu, né? Que... O Baden... Duas horas da manhã, né? Traga o violão. Ele disse, olha... Tem um cara aqui, que é... Lá da minha terra. Queria que você ouvisse. Aí o Baden toca. Aí... Primeiro eu toquei, né? Ele tava deitado assim no sofá. Ajeitou o óculos. Toca o outro. Aí na terceira... Foi bacana, sabe? Te emociona isso, né? Muito. Sebastião. Porque... Foi um amigo, né? Me emociona e me dá saudade também, né? A gente aprende muito. Mas foi assim... Aí começou... O... O próprio empresário do Baden... Foi pra... Foi no Rio, né? E tava... E tava... Tentando fazer uma turnê com... Diversos artistas. Foi Betânia... Foi Betânia... Paulinho da Viola... Pedro Sorongo, percussionista... Tijalma Corrêa... Tijalma Corrêa... Mas... Um... Um trio... E eu... Ele me convidou, né? Primeiro ele quis me conhecer. Também foi outra... História. O Klaus Schleiner... Alemão... Toquei... Toquei... Duas horas toquei, velho... Você quer assinar um contrato... Por... Vinte anos comigo... Ficou louco, esses caras... Eu disse... Não... Vamos trabalhar... Trabalhamos trinta anos... Com alemão... Foi... Aí eu fiquei viajando o tempo todo, né? Foi muito lindo. Estão de volta com o Cochia. Está de volta com o Cochia e o nosso... Convidado de hoje é o... Violonista... Sebastião Tapajós. Sebastião, você o tempo todo... Conviveu com o Erudito... E o Popular, né? Sempre. Como é que o Erudito te ajudou no Popular... E como é que o Popular te ajuda a conduzir o Erudito? O popular tem que ter muito swing para tocar o popular O erudito você já parte mais para a parte técnica Eu acho que um ajuda o outro Esse negócio de erudito e popular não existe Tem boa música e péssima É verdade Tem a boa música e a péssima música O que é que a gente chama de erudito? Foram burres, minuetos, danças de antigamente Agora muito bem feitas Você vê Eu tenho uma coisa que eu sempre falo Teve gente que teve o dom da palavra E teve músicos que tiveram o dom da música Tipo Johann Sebastian Bach Esse foi o pai de todos os músicos Então a gente tem que reverenciar E é um aprendizado eterno Você não para Recentemente você participou com o Salomão Habib e outros violonistas De um trabalho muito bonito chamado Violões do Pará Que resultou num show, resultou num CD Um trabalho belíssimo Como é que foi essa experiência? Conviver com outros violonistas, alguns da nova geração do violão paraense O Salomão é muito caprichoso Ele quando se mete a fazer um projeto Ele prima por caprichar no projeto Eu acho isso bacana É um... Como é que se diz? Uma coisa especial dele Assim... Além dele tocar muito bem Eu sempre... Sempre que ele está se apresentando Ele toca músicas minhas, né? Eu digo assim Ei rapaz, está tocando melhor do que o autor Eu falo no palco Mas não falo brincando Eu falo para valer mesmo, sabe? Eu acho que o Salomão é um cara muito especial Eu fiz o trabalho agora De músicas inéditas Que tem canimbó, tem samba Tem tipo Posto 4 Com o músico também daqui Que é o Igor... Capela Capela É um músico especial Músico muito bom Eu acho que vai ser... Está ficando muito bonito o disco E tem... Ele nem sabe disso, né? Mas tem um carimbó lá que é uma mistura De coisas Até que eu já andei fazendo Há muito tempo atrás Que eu apelidei de saia velha Porque aquela comida que tem Você pega um pedaço daqui Outra ali Com as sobras, né? Saia velha E... Tem Posto 4 Tem... Praia da Alegria Um negócio assim, sabe? Tem gente já pesquisando a sua vida, Sebastião? Tem, tem muita gente Como é que é essa história? É... Eu encontrei, por exemplo, em São Paulo Um violonista fazendo mestrado, doutorado, né? Sobre o meu trabalho E aí eles... Às vezes vão bater lá em Santarém O... O Sérgio Ábalos também O argentino Ele tem um livro Praticamente fechado Sobre a minha vida Contando os detalhes As minhas pescarias Pescador de sons Ele apelidou, né? Um negócio muito bonito Tá bem escrito Você teve parceiros incríveis, né? Músicos respeitadíssimos E tem histórias incríveis E tem uma história interessante Que você contou no show, né? Do Violões do Pará Que é aquela história de você tocar sozinho E tem um monte de violonista com você Eu queria que você contasse Essa história que é bem interessante O Hermeto que me viu tocar Uns três violeiros, né? E ele é muito rápido na cabeça, né? Ele tava morando lá em Bangu No Rio de Janeiro Eu fui uma tarde lá E ficamos... Eu disse Hermeto Vou te mostrar umas coisas aqui Que eu gostaria que você Fizesse umas músicas Em cima desse Do que eu vou te mostrar Porque o Hermeto É um gênio É o gênio É o gênio do nosso Hermeto Pascoal Maravilhoso Aí eu mostrei Uma delas foi os três violeiros, né? E na casa dele Entrava gente toda hora, né? Ele dizia Sabastião Ele me chama de Sabastião O que é que é, Hermeto? Toca aquela musiquinha Que tem uns carinhas Tocando aí contigo É muito engraçado, né? Porque cada um A gente fala A gente apresenta os três violeiros Um violeiro fazia Asabomba Tondim Tondim Outra Tem, bê, dê, bê, dê Ou tem, dê, dê, dê Aí ficam os três violeiros Eu não precisei falar nada pra ele Toca aquela musiquinha Que tem uns carinhas Tocando aí com você Muito engraçado, Hermeto Mas eu trabalhei com Sivuca Com Gil Supernazeta Com esses músicos todos De vez em quando Nós já tivemos encontros Com o Wagner Tiso Com esse pessoal todo, né? Porque a vida da gente É trabalhar pela música E você me falou Que tá trabalhando muito Esse período agora, né? Tô Tô Eu tô Eu quero fazer um disco Com um pianista lá de Santarém Que é o Anderson Dourado Eu fiz esse com o Igor E o Márcio Jardim, né? Aí Tô pegando esse rapaz lá Que é um estudioso Um cara que se interessa Porque você tem que pegar Pessoas que se interessem pela música Não adianta você pegar Pessoas que Ah, tá bom Não tá bom, não Nunca está bom Você é muito respeitado Pela sua inventividade E originalidade De onde você acha que vem Essas duas qualidades? De Deus Só pode ser Eu não me considero assim Eu sou um trabalhador Da música, né? Eu não Não sou um cara Genial é Hermeto É Gilson Penazeta Silvuca foi, né? Vila Lobos Maravilhoso Fez obras Imortais Valdemar Henrique O Paulo André Barata É maravilhoso A gente tem coisas maravilhosas Aqui na nossa terra Tá certo? E Salomão é especial Nego Nelson, etc Nós temos muita gente boa Mas o que você acha De diferente Que existe No seu fazer musical Que agrada ao mundo inteiro? Não Não tem nada diferente Não Acho que Deus manda Para cada um Um tipo de De Obrigação A gente tem que tentar cumprir, né? Você acha que tem cumprido bem Essa obrigação que Deus lhe deu? Eu tenho Procuro, né? A gente tem os limites da gente, né? Ninguém é perfeito na vida Nós somos Pequenas Células De De Deus, né? E procuramos cumprir Com o que Ele Determina Acho que tudo tem mão de Deus Agora, esse é o tipo de obrigação Que você cumpre com prazer, né? Com maior prazer Sebastião Você ia me chamar de Salomão, né? Já Eu sou homem Já ia me chamar de Salomão Mas eu sou homem Era justamente pra ouvir essa resposta É brincadeira Eu que brinco com Salomão Salomão me disse De vez em quando Me chamam de Sebastião Diz Fala que tu és homem também Sim, mas você ia falando dessa Só pra gente encerrar Você ia falando dessa Desse prazer com que você cumpre Essa obrigação que Deus colocou na sua mão É um prazer que parece que a gente não Não pisa na terra Prazer é muito divino Maravilhoso Porque é um negócio que vem naturalmente, né? E você capta e preserva Porque a gente tem que preservar as coisas de Deus Muito obrigada pela presença Eu agradeço Sucesso pra você Muito obrigado Nesses projetos novos que virão Obrigado 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 Obrigado